Todos os caminhos levam ao software livre. Assim celebraram as mais diversas tribos de programadores, artistas e os mais de 40 mil inscritos na 10ª edição da Feira Internacional de Software Livre, o Fisli 2009, que encerra hoje, dia 27 de junho, reivindicando liberdade na internet. Computadores que só faltam falar, e alguns até falam, Meu nome é Perala, sou um adolescente de 15 anos. fizeram a cabeça dessa rapaziada. Se ainda temos alguma pequena deficiência no ensino básico, fundamental na física, na matemática, que é a base da ciência da computação, estamos superando isso com a nossa forma de gerir o conhecimento na rede. Ninguém consegue gerir o conhecimento na rede de forma tão fácil como os brasileiros. O presidente Lula conversou com expositores nos estandes e fez um pronunciamento ao lado da ministra Dilma Rousseff. Eu lembro da primeira reunião que nós fizemos na Granja do Toro, em que eu não entendia absolutamente nada da linguagem que esse pessoal discutia, sabe? E houve uma tensão imensa entre aqueles que defendiam a adoção do Brasil do soft livre e aqueles que acharam que nós deveríamos fazer a mesma coisa que sempre, né? Ficar do mesmo jeito, sabe? Comprando e pagando a inteligência dos outros. No frio de 10 graus em Porto Alegre, o pinguim mascote do Linux passeou à vontade em meio a tanta inovação. Comprando e pagando a inteligência dos outros. Comprando e pagando a inteligência dos outros.